Você ligado no Premiere, você acompanhando o Campeonato Carioca, estamos na Taça Guanabara E Vasco e Volta Redonda finalmente entram no gramado Aí você vê a equipe de arbitragem O Paulão, Bruno Paulista, o jogador começou muito bem o ano passado O Andrei foi muito elogiado pelo Zé Ricardo, enfim, já que eu tô falando do time do Vasco, vamos confirmar as escalações Vamos agora confirmar a arbitragem Aí você vê o time de arbitragem Essa é a arbitragem pra Vasco e Volta Redonda pra você Patrício Alassimai é o juiz, Wagner de Almeida Santos e Marcos Vinícius Araújo são os assistentes Apito o juiz, começam as emoções do primeiro tempo Luiz Gustavo, trabalha de novo no meio, trabalhou mal Lá vem o Vasco, galhado, toca por cima Gol do Douglas O início do jogo fulminante, Thiago Galhardo, é gol do Vasco O Vasco zero, Volta Redonda Veja aí a bola tocada pelo Luiz Gustavo Passou, Thiago Galhardo com grande categoria encobrindo o Douglas É gol do Vasco Começa o jogo com o Vasco na frente Ficou na temporada, ele começou bem, depois caiu um pouco de produção Acho que poderia o Vasco ficar com o grupo, com ele no grupo, mas ele quer jogar Vasco zero pro Volta Redonda Cobrança de escanteio, bola na entrada da pequena área, lance sempre perigoso E tem falta marcada, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu O Paulista chamando o Fabrício Tá impedido Tava bem adiantado o Hildo Thiago Galhardo, contratado pra esse ano, ano 18, no Vasco Tava ano passado no Alberex Nigata do Japão 15 minutos, primeiro tempo Galhardo, cobrança na entrada da pequena área Passou por todo mundo Lateral pro Vasco O Juiz vai dar uma bronca, dar um pique ali Reclamação aqui com o Bruno Costa Hildo Hildo fez gol no Chile Levanta a cabeça, tem cruzamento, bola pro Riascos Gol Da vez passada conseguiu Dessa vez Mandou pra dentro Dois pro Vasco Zero pro Volta Redonda A zaga do Volta Redonda Falha de novo Agora foi o Bruno Costa Que zaga, hein? É, muito fragilizado Riascos Falta no Colombiano Rafael Granja pediu Tem falta marcada O Jorge Luiz Empurrado pelo Rafael Galhardo São, Rafael Galhardo Falta dura no Rafael Galhardo Um brando que o Volta Redonda Não conta hoje com o Daniel Felipe Daniel Felipe tomou o terceiro cartão amarelo Levou uma joelhada ali na barriga Devolução pro Caio Dentro da grande área Driblou Acreditou-se Reequilibrou Bruno E a falta no Bruno Paulista Chegou, chegou E na sobra Falta do Jorge Luiz amarelo pra ele São poucos Os que você pode Confiar Fazer um investimento Sabendo que vai dar certo Não é fácil Galimpar o atacante atualmente Não Granja ajeitou com o braço Michel Resultado que vai eliminando o Vasco nesse momento Riascos No momento vai chegando a sete pontos Tenta virada aqui na esquerda pro Rio Do boa bola Chega no Rio Foi empurrado Tem empurrão claro do Luiz Gustavo Riascos se desloca Paulão perde o cruzamento Bola fechada Corte pra entrada da grande área Lá vem Vasco mais uma vez Skol No verão tá redondo? Tá junto Tentou o drible Galhardo briga Falta do Thiago Galhardo Derrubando Marcelo Tem cruzamento Marcelo Mais uma dividida ali no meio campo Chegou empurrando o Bruno Paulista Impressionante a fragilidade defensiva do Volta Redonda Quando acaba o primeiro tempo Vamos agora pro segundo tempo Saída do Vasco de Riascos Começam as emoções do segundo tempo Bruno Paulista Vem pra cima da marcação do Luiz Gustavo Luiz Gustavo vai no corpo do Rio Não tem falta pro Vasco Amarelo pra Luiz Gustavo Lédio haveria alguma possibilidade Bangu vai batendo Acabou o Friense Lá vem Vasco Caio pediu Hildo na entrada da área Foi desarmado Tem falta do Pablo Falta e cartão amarelo pra Pablo Veja de novo o lance O amarelo não ficou demais pra essa jogada não? Eu também acho Eu acho que foi Exagerou O ato agora Impedimento Estava bem à frente Essa tira bem Vem Luiz Gustavo no gás Bola pro lado Bola pro Vasco Premier futebol clube O melhor time é o seu Fabrício Tentativa pro Riascos Gilberto toca de cabeça Gilberto e Riascos Ganha com falta Riascos Bom desarme do Galhardo Riascos Tenta o giro Foi atropelado Chegou com tudo Gilberto Mais centralizado E o Hildo lá pelo lado esquerdo Trabalhando justamente com o Paulo Vitor Falta do Paulo Vitor Falta pro Volta Redonda Toca no meio Caio Consendei Lá vem ele Arriscou de fora Gol Chutaço de Consendei Bruno Consendei coloca no ângulo do Douglas Pra você curtir de novo Que bomba Toda a trajetória da bola No ângulo Luiz Paulo Diz a Baiano Lá vem Volta Redonda mais uma vez O cruzamento na direção do Marcelo Dominou Marcelo bateu Gol É o primeiro gol do Volta Redonda Na jogada Diz a Baiano Ele faz o cruzamento na direção do Marcelo O Herley ficou esperando a bola Diz a Baiano Cruzou Marcelo chutou Marcelo É gol do Volta Redonda E a falta do Hugo Borges Devolução pro Paulo Vitor No chute ali do Hugo Borges Correu demais o passe do Hugo Borges Luiz Paulo André No pivô Pro Dija Tava impedido Lédio Carmona Em entrada de Hugo Borges No lugar Do Rildo Hugo Borges é centroavante Um jogador que já foi usado Acho que em um ou dois jogos Ano passado Foi até o Milton Mendes Que o lançou Um jogador que É jogador de área Jogador centralizado Temos agora 34 minutos Segundo tempo de jogo em São Januário Combrança pra Thiago Galhardo Vai voltando o lance Vai voltando o lance E aí Luiz Paulo Tenta jogada de linha de fundo Luiz Paulo Caiu Anderson Lessa Fez o segundo gol Do Bangu Zero Cabofrense Dois Bangu Termina o jogo Vitória do Vasco O Vasco vence Mas não se classifica Vasco 3 Volta Redonda Entenda o jogo O Vasco Ovasco Uma 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 Uma